Ingratidão! Esse é o sentimento que essa ex-amiga de Simone Simaria tem Gente, essa semana eu lancei pra vocês aqui um áudio de uma amiga de Simone Simaria das antigas Que ajudou muito elas no passado Matou a fome, até carona pra igreja Essa pessoa, essa ex-amiga, ou talvez, por que não, gente? Podem fazer as pazes, né? Porque eu acho muito importante você se lembrar daquelas pessoas que te ajudaram no passado E eu tenho áudios novos, tá? A segunda parte dos áudios Essa semana estarei divulgando mais áudios, porque são muitos realmente Vale lembrar que o vídeo que eu lancei semana passada repercutiu tanto gente Que tá saindo hoje no balanço geral pra todo o Brasil Então o negócio vai pegar Pá cá cá, meninas e meninos Mas antes que eu solte o áudio pra vocês Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, se você ainda não é inscrito Aperte o sininho pras notificações E claro, não esqueça de deixar o seu comentário Que é muito importante O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo Tá bem, meninas e meninos? Gente, aí debaixo o link do meu Instagram Do meu clipe novo, né? Lancei essa semana o meu clipe novo Música super linda, apaixonada Eu tenho certeza que vocês vão gostar Também vou recomendar o canal Notícias Aladas, tá? Um canal que eu tenho apoiado Já estamos lá com quase 10 mil inscritos, né? Gente, o áudio começa assim Olha, eu matava a fome delas Eu levava elas, sabe? Tinha um barzinho lá perto Elas perguntavam o que tinha de comer Eu, sabe? Eu fazia tudo por elas Até na igreja eu ia buscar Elas ficavam todas felizes Enfim, gente É assustador realmente O que essa senhora fala Sobre a Simone e Simária Mas ao mesmo tempo Nós temos que entender, né? Claro A gente não pode esperar nada de ninguém, né? É por isso que hoje Eu sou a pessoa mais feliz do mundo Porque quando eu faço Eu não espero Mas é muito bom Quando as pessoas Se lembram da gente, né? E eu acredito que é isso Que essa senhora gostaria Um reconhecimento delas Por tudo que ela fez Para a Simone e Simária No passado E eu não acho isso nada de errado Sou fã de Simone e Simária Tenho um respeito grande Pela mulher pica-pau, né? Que é a que é Da voz, né, gente? Ela é famosa também Enfim Eu vou colocar o áudio agora E eu espero que a Simone e Simária Pelo menos se lembre dela Diga, sabe? Desculpa Nós erramos Queria pedir para você Se você usar esse áudio No seu canal Que me dê crédito, por favor Porque não foi fácil conseguir esses áudios Veja isso E deixe as suas conclusões Já já eu volto Tinha vez, Leleco Que elas vinham ao salão Só para almoçar Elas perguntavam O que tem aí no barzinho Para comer Aí eu ia lá Puxava fissa Tem tal coisa Aí elas vinham Eu pagava marmita Elas comiam Aí no salão Eu trabalhava para uma pessoa No passado Hoje tem cinco anos Que eu trabalhei para mim Vendia coisa no salão Tinha tipo um bazar Bazarzinho Simone sempre pegava Cacipó Pegava um boné Pegava uma coisa Pegava outra E eu que pagava É, mas é assim mesmo, né? Aí comiam Iam aqui no mercadinho Às vezes comprava umas coisinhas Dava Fiz de tudo Fiz de tudo por elas É, mas é assim mesmo Deus viu o que eu fiz E se um dia elas caírem Eu sou a mesma Lu O que eu não gosto É da ingratidão Entenda bem Eu não quero nada delas Eu só queria que elas fossem gratas Porque quanto às promessas Eu já não acreditava, né? Eu falava Imagina se um dia vocês crescerem Vocês vão querer amizades com susto Eu sou Silvio Santos Pessoas maiores Não mais eu Imagina você ajuda a gente demais Eu estava por cima na época, né? E elas por baixo Só que hoje tudo mudou Não que eu esteja por baixo Eu estou do mesmo jeito Só que elas cresceram muito, né? Essa é a diferença Nós fizemos nossa parte, meu amigo Isso que importa Simone gostava de ir para a igreja E ela perguntava Você vai me pegar na igreja? Vou, Simone, pode ir Aí quando eu chegava lá de carro Ia com um amigo Ela ficava toda feliz Pegava, levava em casa Dava carona Não tinha preço, né? Esses favores Esse... Eu sempre fui muito prestativa, né? E eu via que elas estavam bem derrubadas, né? Então fiz minha parte como ser humano Eu não vou falar muita coisa, né, gente? Eu quero que vocês aí comentem, né? O que vocês acham sobre isso tudo Eu queria pedir para vocês também comentarem Porque no próximo vídeo Eu estarei mandando um abraço Para todo mundo que comentar nesse vídeo Ou várias de vocês, tá? Então é isso Comente aí que no próximo Eu estarei mandando um abraço Para algumas de vocês, né? No próximo vídeo Comente aí O que vocês fariam nessa situação De ter ajudado tanto a Simone e Simaria E receber em troca O desprezo e a indiferença Isso dói, né? Mas nós devemos aprender, né? Nós devemos aprender Que isso é uma coisa que acontece sempre E não muda Infelizmente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí